Música Exo capítulo 33, versículo 1 e em diante, a palavra de Deus nos diz assim Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito A terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei E enviarei o anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus e os amorreus e os eteus e os ferezeus e os eveus e os jebuseus Há uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti Porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés Diz-se aos filhos de Israel, povo obstinado és Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei Porém agora tira de ti os teus atavios O atavios, conforme a pronúncia Para que eu saiba que tei de fazer Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Oreb E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial Desviada longe do arraial e chamou-lhe a tenda da congregação E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor Saía a tenda da congregação que estava fora do arraial E aconteceu que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantou E cada um ficava em pé à porta da sua tenda E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda E aconteceu que entrando Moisés na tenda Descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda E o Senhor falava com Moisés E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda Todo o povo se levantava E inclinavam-se cada um à porta da sua tenda E falava o Senhor a Moisés face a face Como qualquer fala com o seu amigo Depois tornava o arraial mais um moço Josué, filho de Enum Seu servidor nunca se apartava do meio da tenda Moisés roga a Deus a sua presença E Moisés disse ao Senhor Eis que tu me dizes Fazes subir a esse povo Porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo E tu disseste Conheço-te por teu nome Também achaste graça aos meus olhos Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos Que agora me faça saber o teu caminho E conhecerte-ei para que ache graça aos teus olhos E atenta que essa nação é teu povo Disse, pois, irá a minha presença contigo Para te fazer descansar Então disse, se a tua presença Não for conosco Não nos faça subir daqui Como, pois, se saberá agora Que tenho achado graça aos teus olhos Eu e o teu povo Acaso não é por andares tu conosco E separados seremos Eu e o teu povo De todo o povo que há De sobre a face da terra Então disse o Senhor a Moisés Farei também isso Que tens dito Porquanto achaste graça aos meus olhos E te conheço por nome Amém Pai querido, nós te agradecemos E te louvamos por esta oportunidade Para falar a tua palavra Sabemos que a tua presença É a maior necessidade da igreja E assim que possamos entender Essa grande verdade que Moisés nos ensina Através da tua palavra, Pai Em nome de Jesus Amém Querida igreja Fiz questão de ler todo o texto Ou grande parte desse texto Nós vemos que Baseado nesse texto Eu quero falar sobre a presença de Deus A maior necessidade da igreja A maior necessidade de qualquer vida De qualquer crente De qualquer pessoa Que realmente aceitou a Cristo É a presença de Deus A maior necessidade que nós temos Não é das bênçãos de Deus É claro que todo crente Todos nós precisamos das bênçãos de Deus Mas A maior necessidade não é das bênçãos Mas do próprio Deus Da própria presença de Deus Temos que ter todo o cuidado Para não trocar Deus Pelas suas dádivas Pelas suas bênçãos Tem pessoa que só estão atrás das bênçãos Mas não querem nada com o abençoador O que nós precisamos é do abençoador E o abençoador que é Deus As outras coisas serão acrescentadas Muitos hoje querem apenas a salvação E não o salvador Querem os dons e não o doador Querem as coisas de Deus E não o próprio Deus É a presença de Deus Que sempre será algo Inseparável Da vida do verdadeiro crente É a presença do Senhor Que é algo que não pode Estar longe da vida De qualquer um que teme ao Senhor A presença de Deus Sempre será algo Mais importante Que o povo deve buscar Tem muitas pessoas hoje Buscando apenas a bênção Buscando apenas as vitórias Buscando apenas os milagres Tudo isso é necessário Mas se a presença de Deus Não estiver conosco Irmãos Muitas pessoas Podem ser curadas Podem receber bênção Podem receber prosperidade Podem receber milagres Na sua vida Mas se receber tudo E se perder a salvação Não vai Pelo contrário Vai Ser algo terrível Na vida dessa pessoa Tem pessoas que só estão Atrás da bênção Nós não queremos uma igreja Que vá atrás apenas da bênção Nós não queremos uma igreja Que vá apenas Atrás das curas divinas Tudo isso é muito bom Mas nós queremos uma igreja Nós queremos um povo Que vá de atrás de Deus O que a igreja precisa É da presença de Deus É a presença de Deus Que vai fazer a diferença Na nossa vida É a presença do Senhor Que vai realmente alterar Toda a vida De um crente Transformando A suprema importância Da presença de Deus É algo É imensurável Na vida da igreja A igreja necessita Desesperadamente Da presença de Deus O crente precisa Buscar essa presença Andar nessa presença Viver nessa presença Caminhar nessa presença Nossa vida será vazia Nossos cultos serão sem vida Se a presença de Deus Não estiver presente conosco Poderemos cantar Os melhores hinos Poderemos executar As melhores notas Desses instrumentos Podemos ouvir As vozes mais melodiosas E afinadas Que possa haver Em nosso estado Ou Brasil Mas se a presença de Deus Não estiver em nossos cultos Os nossos cultos Serão vazios Não vão transformar A vida de ninguém E as pessoas Vão sair Pior Ou do mesmo jeito Que aqui adentraram Mas se a presença de Deus Estiver conosco Se a presença de Deus Estiver nos cultos As pessoas Vão adentrar De uma maneira E vão sair transformadas Abençoadas Restauradas Animadas Fortalecidas Avivadas Meus irmãos Se a presença de Deus Não estiver conosco As nossas músicas Não terão unção As mensagens Serão mortas E se Deus Não estiver presente Nada Vai alterar A vida Do pecador O pior culto Registrado Na Bíblia Sagrada Foi feito Pelos próprios Discípulos Eles realizaram Um culto E naquele culto Eles pensavam Que Jesus Estava morto Eles fecharam As portas Estavam com medo Dos judeus E ali eles Estavam apavorados Que culto Sem graça Que culto Sem vida Porque eles achavam Que Jesus Estava morto E aquele culto Eles não ousavam Falar alto Estavam apavorados Todos com medo Sem Sem nenhuma Sem nenhuma Perspectiva Do que iria acontecer Na vida deles Mas quando eles estavam Realizando aquele culto Morto Aquele culto Sem vida Aquele culto Sem a presença De Deus Porque eles achavam Que Cristo Estava morto ainda De repente No meio Daquele clima De morte No meio Daquele clima Clima De tragédia De tristeza De pavor Jesus chega E diz Pai Seja convosco A presença A presença De Jesus Ali Mudou Aquela reunião Aquela reunião Que era a morte Aquela reunião Que impregnava a morte Cheirava a morte Aquela reunião De pavor De medo Foi transformada E eles ficaram Tão alegres Que Jesus Teve que repetir Pai Seja convosco A alegria Foi transformadora E a presença De Jesus Transformou Aqueles discípulos Em homens Corajosos E homens Vibrantes E homens Que deram A sua vida Pelo poder E pela vida De Cristo Meus irmãos É a presença De Jesus Que muda O ambiente É a presença De Deus É a presença De Cristo É a presença Do Espírito Santo Nas nossas reuniões Que vão fazer A diferença E que você Possa aclamar Pela presença De Jesus Que em cada culto Em cada reunião Você possa sentir Essa presença Porque é a presença De Jesus Que vai trazer Força Vai trazer Motivação Vai trazer Ânimo Vai transformar A tua vida Vai trazer Bênçãos A sua vida Não podemos Confundir Também A onipresença De Deus Que está em toda Parte Com a presença Manifesta De Deus Deus é onipresente Ele está em toda Parte Isso não quer dizer Que ele não está Na reunião Porque ele é onipresente Ele está Em todo lugar Mas a presença Manifesta De Deus Não está Em todo lugar Mas que Nessa noite A presença Manifesta De Deus Possa estar Na tua vida Quando Deus Está presente Entre o seu povo Isso é notório Como disse Jacó Quando ele se acordou Lá em Betel Ele percebeu Que Deus Estava naquele lugar Ele disse Eu não percebia Que Deus Estava aqui Mas agora Eu estou percebendo Que o Senhor Está aqui Sempre será A presença De Deus Revelada Que vai mudar As vidas Que vai quebrar As durezas Do coração Que vai trazer Alteração Na maneira Da pessoas Pensar Na maneira Da pessoa Agir Na maneira Da pessoa Falar Foi a presença Revelada Na sua vida Querem perceber Algo Diferente Na sua vida Mas não percebem Nada de diferente São iguais As outras Lá fora Meu querido Irmão Minha querida Irmã Se Deus Está na tua Vida Alguma coisa Tem que ser Diferente A presença De Deus Altera O nosso Comportamento Altera A nossa maneira De pensar De falar De agir Se você Está falando Agindo Pensando Como o mundo Lá fora A presença De Deus Está longe Ainda De você Mas quando a presença De Deus Está numa vida As pessoas Olhem E dizem Tem algo Diferente Tem algo Diferente E que as pessoas Possam ver Deus Na tua vida Sempre falamos Para as pessoas Que Deus Está entre nós Que Deus Visitou a igreja Que Deus Está em nossos Cultos Que Deus Está em nossas Vidas Que Deus Está na nossa Igreja E elas Vêm Para receber E será Que essas Pessoas Estão Vindo Será que elas Estão Sentindo A presença De Deus Em nossas Reuniões Quando você Convida As pessoas Elas Vêm A igreja Que elas Possam Ver Deus Que elas Possam Sentir O poder De Deus Que elas Possam Sentir Algo Diferente Se elas Voltarem Da mesma Maneira Quem sabe Alguma coisa Está errada Porque a palavra De Deus É viva A palavra De Deus É eficaz A palavra De Deus Convence O pecador E que as Pessoas Possam Realmente Ver Deus Na tua Vida Será Que não Estamos Dizendo Como Que tem Pão Na casa De pão Mas só Temos Quem sabe Fornos Frios Prateleiras Prateleiras Vazias Estamos Apenas Com a Receita Mas ainda Não Temos O pão Meus Queridos Que nós Possamos Ter a Receita Ter o Pão Ter o Alimento E que as Pessoas Possam Vir na Casa De pão E ter Aqui Sair Insaciadas Porque aqui Tem presença Tem poder Tem graça Tem vida Tem Deus Aqui Meu querido Irmão Aleluia Sabemos Que o Pecado O pecado Afasta A presença De Deus No meio Do seu Povo Nós Vemos Que Deus Está falando Com Moisés Nesse texto Que nós Estamos Que lemos Deus Estava falando Com Moisés E Deus Disse O povo Tem pecado O povo Tem falhado E eu Não vou Subir Com o povo Porque se Eu subir Com o povo A minha Santidade Vai destruir Esse povo O pecado Faz separação Entre nós E o nosso Deus Então houve Um dia Que a presença De Deus Foi embora Do arraial De Israel Por causa Do pecado Do povo Isso foi Muito chocante Isso foi Muito triste A presença De Deus Saiu Porque O pecado Estava exposto O povo Estava Tinha Pecado Estava Cometendo Pecado Meu Querido Irmão A presença De Deus Sai das Vidas Quando as Pessoas Vão Pecando E vão Brincando Com o pecado Nós Vemos um Exemplo Tremendo Na vida De Sansão Sansão Foi brincando Com o pecado Foi brincando Com o pecado Até Até o Momento Que A presença De Deus Saiu E o pior É que ele Não sabia A Bíblia diz Que quando Dalila Raspou A sua cabeça Que ali Estava o segredo No cabelo Ele disse Eu vou Lutar Contra os Filisteus E ele Saiu E a Bíblia diz E ele Não sabia Que a presença De Deus Tinha se retirado Dele É um dos Versículos Mais chocantes Mais tristes Da Bíblia Sagrada Uma pessoa Vai brincando E a presença De Deus Sai E ele Ainda Pensa Que tem A presença Tem pessoas Infelizmente Que estão Pensando Que a presença De Deus Está na sua vida Mas Deus Já se retirou Porque estão Brincando De ser crente Brincando Com o pecado Flertando Com o pecado A maior Tragédia Que o pecado Faz É afastar De nós A presença De Deus No caso Do pecado De Acã Deus disse Para Josué Que não seria Mais com o povo Enquanto houvesse Pecado No arraial De Israel O pecado Provoca A ira De Deus Contra o seu Próprio Povo A impaciência Levou o povo Por exemplo A buscar Outro Deus Fizeram Um bezerro De ouro E passaram A adorar Um outro Deus Porque achavam Que Moisés Já tinha Morrido Lá no monte Há aqueles Que andam Com Deus E aqueles Que andam Segundo A sua Própria Imaginação A imaginação Do seu próprio Coração Há pessoas Que andam Com Deus Que tem Intimidade Com Deus Que vivem Com Deus Que querem Deus Que buscam Deus Que se alimentam De Deus Que choram Por Deus Que realmente Buscam A presença E há outras Pessoas Que acham Que buscam A Deus Segundo a sua Própria Imaginação Eu sou crente Da minha maneira Do meu jeito Mas não é da tua maneira Tem que ser da maneira Da Bíblia Da maneira Da palavra De Deus A maneira Que Deus Deseja A pior notícia Que Israel Ouviu Foi dizer Que Deus Não iria Com eles Deus disse Para Moisés Olha Vão Pode subir Mas a minha Presença Não irá E aqui Eu admiro Moisés Me chama A atenção Esse líder Que foi Zombado Que era criticado Tinha momento Que o povo Queria pegar pedra E atirar E acabar Com Moisés Ele suportava Calúnia Suportava Tanta Tantos Infortunios Tantas Difamações Tanta Coisa Mas lá Estava ele Intercedendo Pelo povo E um dia Deus disse Moisés Pode levar O povo Eu vou mandar O anjo Para Estar com O povo E Moisés Disse Não tem Negócio Irmãos Se fosse um De nós Quem sabe Está feito Deus Um anjo Quem não queria Um anjo Irmãos Um anjo A Bíblia Diz que um anjo Matou 100 mil pessoas Um anjo Foi lá No Egito E feriu Todos os primogênitos Um anjo Tem muito poder Mas Moisés Disse Nada Feito Se a tua Presença Não for Comigo Eu não dou Nenhum passo Daqui Não tem Negócio Moisés Não queria A benção Ele queria O abençoador Se fosse Quem sabe Um dos crentes De hoje Tá bom Eu estou Contente Com a benção Não Moisés Disse Eu não Quero A benção Eu quero O abençoador Eu não Abro mão Da tua Presença Meu querido Irmão Não abra mão Da presença De Deus Na tua vida Na tua casa Nos teus Negócios Não abra mão Da presença De Deus É a presença De Deus Que vai fazer A diferença Ah irmãos A maior Tragédia Que pode Acontecer Ao povo De Deus É o afastamento Da presença Se Deus É por nós Nós falamos Sempre Quem será Contra nós Mas se Deus Não for conosco Se Deus Não está Conosco E Deus Só vai estar Conosco Se nós Tiver Compromisso Com Ele Se tivermos Lealdade Com Ele Porque Ele É fiel Mas você É fiel É muito É Você vê quase Sempre escrito Deus é fiel Vem atrás de carro Vem decalco Vem aquilo Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Mas você É fiel Deus Não é homem Para que minta A sua Fidelidade É eterna Mas você Precisa Ser fiel Vivemos Hoje Duas situações Extremas Enquanto Muitos Estão sendo Salvos Muitos Estão sendo Avivados Muitos Estão sendo Transformados Pelo poder De Deus Muitos Estão sendo Reavivados Animados Motivados Vidas Transformadas Vidas Abençoadas Outros Estão dando Sinais Que a presença De Deus Já foi embora Da sua vida Da sua casa Dos seus negócios Muitos Estão ficando Fracos E praticando Os mesmos Pecados Que o mundo Lá fora Outros Amam O mundo Porque não Se deleitam Na sublimidade Do conhecimento De Cristo Tem outros Que tem prazer Dos banquetes Do mundo Porque não tem Fome de Deus Conhecem Muitas coisas A respeito De Deus Mas não conhecem E não tem A experiência Com o próprio Deus Não importa Não é necessário E não vai fazer A diferença Se você Ouve falar Muito de Deus E que você Tem Grande conhecimento Da Bíblia Daquilo que Deus Faz Quem sabe Você Fala muito De Deus Tudo isso Não vai ter Valor Se a presença De Deus Não estiver Contigo Você pode Falar muito De Deus Você pode Conhecer Todos os Feitos De Deus Você pode Conhecer As grandes Manifestações De Deus Na Bíblia E fora Da Bíblia Sagrada Mas se você Busca Busca Não tem Não tem Não tem saudade Da presença De Deus Quer dizer Não tem saudade Porque nunca Sentiram Quem sabe Essa presença Muitos Têm uma visão Muito superficial De Deus E também Superficial Da malignidade Do pecado Brincam com o pecado Fletem com o pecado E estão Amarrados Estão enrolados Pelo pecado Não existe Nada mais sério E trágico Do que um crente Permanecer Sem a presença De Deus Irmãos É algo Terrível Um crente Que diz Que é crente Vem à igreja Toca Canta Tem alguma Atividade É membro Participa Até da Santa Ceia Mas não Sente A presença De Deus Não tem Experência Com a presença Do Espírito Santo De Deus Você pode Ter prosperidade Você pode Ter influência Na sociedade Você pode Ter dinheiro E muitas Coisas mais Porém Se faltar A presença De Deus Nada do que Você tem Vai compensar Porque Isso não vai Fazer a diferença Na eternidade O que vai Fazer a diferença A presença Na eternidade É a presença De Deus Na tua vida O que precisamos Mais do que A água Para matar A nossa sede Mais do que O pão Para matar A nossa fome É da presença De Deus O que eu quero saber É se a presença De Deus Está na tua vida Se você sente Essa presença Se a presença De Deus Está na tua vida A presença A presença De Deus Está saindo De muitas Vidas Por causa Do pecado Por causa Da frieza Se você deseja A presença De Deus De maneira profunda Na tua vida É preciso Ter coragem Para romper Com tudo aquilo Que afasta Você de Deus É coragem Você tem que ter coragem Para dizer não Para o pecado Não Para aquilo Que realmente Vai contaminar A tua alma Contaminar A tua mente Contaminar O teu espírito Você precisa dizer Não Não Se não tiver Não Na tua vida Você está Encrencado E a presença De Deus Não vai E a presença De Deus Não vai Contigo Moisés Disse Senhor Se a tua presença Não for comigo Eu não vou dar Nenhum passo Nada Pode Substituir A presença De Deus Numa vida Nada Pode Substituir A presença De Deus No meio Da igreja O que essa igreja Precisa É da presença De Deus E nossos cultos E nossas reuniões Em cada vida Deus prometeu Ao povo Enviar um anjo Moisés Não aceitou Esse eu quero A tua presença Faz-me saber Se a tua presença Vai Aleluia É coisa maravilhosa Ter anjo É coisa Muito maravilhosa Ver anjos A minha presença Que são ministradores Queria Deus Deus na sua vida Ele queria Mais de Deus Moisés Não queria apenas A bênção Ele queria A grande presença De Deus Porque eu quero dizer Para você Meu querido irmão Canaã Sem Deus É terra estranha Não adianta Você querer Caminhar Para a Canaã Celestial Sem a presença De Deus Você não vai chegar Porque o que vai levar Você para a Canaã Celestial É a presença De Deus É a intimidade Com Deus É a graça De Deus É a mão De Deus É Deus Na tua vida É Deus Na tua casa É Deus Nos teus negócios É Deus É Deus E você precisa Buscar essa presença A presença De Deus No meio Do povo Foi algo Abençoador Moisés Sente o fardo E a Bíblia Diz pelo texto Ele se retira Para orar A restauração De uma igreja A restauração De uma vida Começa Quando os seus líderes Começa Quando cada crente Começa E sente A necessidade Da oração Oxalá Que comece Aqui no pulto Por nossa vida E até a porta Que possamos Sempre viver Vida de oração Quando há oração Quando há clamor Pela presença De Deus A presença De Deus Vai ser manifesta E algo extraordinário Vai acontecer Maravilhas Vão acontecer As barreiras Vão cair Por terra As muralhas Vão ter que ruir Porque a presença De Deus Faz maravilhas A restauração Começa Quando se rompe Com a frieza espiritual E se começa A buscar a Deus Em todo o coração Querido irmão Querida irmã Busque a Deus Em todo o coração Na tua alma Busque a Deus Na tua vida E você vai ver Coisas extraordinárias Que você nunca viu Vai ver acontecer Na tua casa Na tua vida Sem oração Os corações Não se derretem Sem oração Os corações Permanecem Empeternido Endurecido Mas a oração Mas a oração Faz os corações Mais duro Se derreterem E a presença De Deus Vai realmente Transformando E mudando Você precisa Realmente entender Que a presença De Deus Precisa estar conosco Para que possamos Fazer a diferença Nesse mundo gelado Nesse mundo em caos Nesse mundo em trevas O costume O modo De o mundo pensar Só será alterado Para uma igreja Que sente a presença De Deus As pessoas Precisam ver Deus na tua vida Sem oração Sem a chequinada Glória De Deus O povo Não vai Ser abençoador Para esse mundo Não vai ter a bênção De Deus Para esse mundo Porque você Precisa Sentir essa presença Para ser um Um abençoador Nas vidas Sempre que um homem Sempre que um grupo Sempre que algumas pessoas Resolveram orar Buscar a Deus Fervorosamente Deus restaurou Uma causa Ou uma situação Deus mudou Então irmãos Não basta também Deixar o pecado É preciso ansiar Ter anseio Ardentemente Pela presença De Deus Mas quando o pecado Vai saindo A presença De Deus Vai entrando E a presença De Deus Traz fogo É um fogo Que não pode apagar Algo que vai ardendo Dentro do coração Moisés queria Ter essa intimidade Com o Senhor Deus Ele sempre queria Mais de Deus Na sua vida E que você possa Querer mais de Deus Na tua vida E é a presença De Deus Que vai fazer Toda a diferença E nós vemos Que pelo texto A presença Quando Moisés Foi orar Quando o povo Foi buscar a Deus E Moisés Entrou na tenda E começou A clamar Pela presença De Deus A presença De Deus Volta Sobre o povo De Israel O próprio Deus Que tinha dito Que a presença Não iria Mas pela oração Quando Moisés Separou-se Para buscar a Deus O povo também Foi buscar o Senhor E a nuvem Da presença Veio sobre a tenda Da congregação E eles viram A presença De Deus A oração Muda as coisas Deus havia dito Que sua presença Não iria Com o povo Mas quando o povo Se arrependeu E orou E buscou Essa presença As coisas mudaram Quando o povo ora Quando o povo Se humilha Quando o povo Se arrepende Quando o povo Clama Quando o povo Busca A Deus Com interesse De alma De coração As coisas São mudadas Transformadas Quando a presença De Deus É manifesta Os corações Se dobram As orações Se tornam Fervorosa E a adoração Se torna Viva E profunda A maior necessidade Que nós temos Irmãos É viver sentindo A presença De Deus Em nome de Jesus Não dê Não dê nenhum Passo Sem a presença De Deus Na tua vida Não vai em lugar Nenhum Sem a presença De Deus Na tua vida É a presença De Deus Que vai te proteger É a presença De Deus Que vai te guardar É a presença De Deus Que vai fazer A diferença Não permita Não permita Que nada Desse mundo Vem impedir Você De sentir Essa comunhão Com Deus Essa intimidade Com os céus Acima de qualquer coisa Lute para que a presença De Deus Seja real Na tua vida Não aceite Substituto Não irmãos É a presença De Deus Você não pode Sair dessa reunião Sem sentir o desejo De querer mais De Deus Você precisa Sair daqui Obetendo experiência Com Deus É a presença De Deus Que vai fazer A diferença Na tua vida No teu dia a dia Em nossos cultos Essa presença Tem que ser real Tem pessoas Que foram Um dia Vivadas Tem pessoas Que já falaram Em línguas Foram batizadas Sentiram Essa presença Mas o tempo Passou A frieza Entrou No coração E tem pessoas Que não falam Mais línguas E tem até Pessoas Que acham Que falar É meninice Para não dizer Outras coisas Mas eu quero dizer Que a presença De Deus Alegra A presença De Deus É uma chama Que não pode Ser apagada Dentro da nossa vida A presença A presença De Deus É você sentir Os céus Junto com você A presença De Deus Alegra Anima Fortalece A presença De Deus A força Para você A presença A presença Os obstáculos Os obstáculos Que venham Crente Nenhum passo Se a tua presença Não for comigo É a presença De Deus Que precisa Estar contigo Irmãos Não saia De onde você estiver Sem a presença De Deus Aleluia Quantas pessoas Que aceitaram O substituto E sem dúvida A sua vida Entrou Numa derrota E foi uma tragédia E muitos Até morreram Sem a presença De Deus Mas querida Igreja Que se você Quer algo novo Se você Quer alegria Dos céus Se você Quer viver Um tempo Novo Na tua vida Na peça A presença De Deus Busque essa presença E Deus Está pronto Para se manifestar Na tua vida Com o seu poder Com a sua graça A presença De Deus Está aqui Para ser manifesta Na tua vida Aleluia É um prazer Dos céus De Deus E manifestar A sua presença A um coração Arrependido A um coração Convertido A um coração Temente A um coração Que realmente Se humilha A presença De Deus É manifesta E é tudo Que nós precisamos Na nossa vida É desta presença A un coração A un coração Transcrição e Legendas Pedro Negri